Música Sociedade Civil aumenta o serviço do Ministério Público, está matando agora, se dá que fosse o resultado da investigação, para caso José Bernardo, no amo a Beto Nimate. Música Quase tamo ou na Fulan Lima, família no público, reenjele a continuação, processo de justiça, o caso de Matabian José Bernardo de Jesus, ne bem mate, desconfia Tarahan e acelera a detenção, polícia, município de Lili, no Matabian Padre Abito, José Brites Casamiro Nimate. Também retina em Rangroa, Rua Nulo Rangroa, polícia entrega ou na resultado de investigação, do Ministério Público, mas Beto Nimate, o Ministério Público, se dá que pronuncia o truco, para caso de referência. Também a Sociedade Civil desafia o procurador titular, para caso de referência, ato acelera a lei esse processo, onde a família Matabian, belecente justiça e adunibacira. Primeiro, lamenta o serviço do Ministério Público, não é bem lento, também a questão, como coloca a boa truco, há uma vitória, há uma vitória, há uma vitória, há um assassino morre, há uma vitória, matem, não é matem a causa, há uma saída, testemunha morre, não tem que atender, então, isso já interfere no processo judicial, há uma vitória, há um princípio segredo de justiça, não é ignorar, há uma vitória, 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 há uma vitória pública. Quando os jovens se estão mortando na detenção, não acontece o temor, não acontece, nem as responsabilidades, mas as regras, não tem que terito, se está fazendo isso antes, antes de tirar a ela, e fazer a detenção. Depois, o trabalho está lá, quer dizer, não tem que ter controle, não tem que ter controle, cada minuto por minuto, não tem que ter controle. Agora, O processo de atendimento do município, não se sentem a detenção. O município do município funciona. Porque o município não se sentem a progresso sobre as leis. Não se sentem desconhecidos, nem a autoridades policiais no Liman. Não se sentem a Ministério Público, não se sentem a esforço de as leis. Não se sentem a investigação para que o município não se sentem. Se o público começa a questionar o funcionamento do órgão judiciário, o Ministério Público não tem serviço. Há um desafio ao procurador titular do caso. Por favor, acelera o caso, não é? Não se sentem a ver, não é verdade, não é? Diretora-executiva do S&P, se questiona para que o Ministério Público arquivo caso refere. Também o acontecimento envolve uma barra, não é? Não há possibilidade de arquivo. Quando há arquivo há um desafio, não há nada. Se é tão matters, sim, tem alguma questão. Tem alguma questão. Então há reação e alunos. Né? 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 Então, a quantidade é limitada para a gente, mas há possibilidade de ser mais. Mas há possibilidade de ser mais. Mas isso é muito importante. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente recomenda isso, ou acelerar isso. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. o que aconteceu e depois que temos o conto de ser que Mas tempo teve um memoria de ter muito tempo porque o próprio, o próprio cair foi envolvido em uma vítima Eu fui te, eu fui te ouvido, eu fui te ouvido Se eu não sei, eu vou te ouvir meu filho, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu vou te recuperar Antes, o Procurador Gerardo o Procurador Gerardo o Procurador Gerardo total, não parcial. Ilar Gusmão, Jemen.